Eu estou bem feliz Vou chegar agora Vou preparar um café Para minha menina Chaninha Daquele jeito Para me abraçar e me dar banho Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Eu já fiz tanta raiva com a Chaninha Mas hoje eu vou preparar um café Que ela vai se sentir muito feliz E feliz para eu Eita rapaz foi boa Rapaz está com silêncio Eu acho que ela está dormindo a minha Vou dar uma olhada Passinho Vamos morar Eita rapaz Olha a bicha que está dormindo Parece um anjinho Oh meu amor Eu vou Tempar seu cafézinho já viu Cheguei É o que eu queria dele Eita mas está bagunçado aqui rapaz Dá uma louça Mas eu vou cuidar Vou botar primeiro o cafézinho fogo E vem a gente tudo aqui A minha queridinha chegar aqui A achar tudo No jeito Eita rapaz Eita rapaz Eita Meu Deus do céu Bilu que não veio Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Eita rapaz Estão com fome Estão comendo Estão comendo Vamos chegar atrasada Rapidinho Bora comer Eu acho que ela preparou Foi para nós o café Será? Eita! 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 Deixa! Bota no meu! Bota aqui! Bota aqui mais! Tá bom! Vocês estão chegando atrasados? Posso mais uma pegada no caminho? Bora! Espera aí! Bora! Bora! Agora! Pegue a xícara! Não, você vai me dar creme! Nossa senhora! Eita! Minha filha! Eu vou assistir meu filme agora! Ele não vai dormir! E até estar ali! Café não fiz! Você nem sabe de nada! O que foi? Vou pegar uma surpresa para você dar na cozinha uma coisa jóia! Para mim? Sim, meu amor! Vai lá minha filha, eu vou assistir meu filme! Tá bom, vai! Isso aí! Eita! Que coisa boa! Eita! Quero só ver que surpresa foi essa da Crestadinha! Estou tão animada! Quero só ver! Misericórdia! Não acredito que ele fez isso não! Ô Zé! Ô Zé! Vem aqui! É meu avô! Cadê meu abraço? Abraço? Abraço! Essa é a surpresa boa que você fez para mim, é? Você! Eu já comi tudo! Eu comi tudo, Zé! Tu come, faz uma bagunça dessa, deixa tudo bagunçado na mesa! Eu não comi nada minha filha! Agora só que a surpresinha, quem vai ter é você! Você sabe que eu vou arrumar isso aqui? É você que vai arrumar a bagunça que você fez! Já senti! E pode começar! Bela surpresa que você fez para mim! Está arrumtudinho! Eu só entro na cozinha! Eu trabalhei tanto nisso aí! Só entro na cozinha quando estiver tudo arrumadinho e arrumando! Que a minha paciência não está boa não! Surpresa! Será qual a dada de surpresa para mim? Já sentei para eu não! Eita Zé! Tu está aí! Tu está aí! Só por cima! Ó! Agora fechou! Não vou entrar na água não! Me filmaram! Tchau! 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 Tchau!